Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar algumas peças aqui que eu recebi do Ateliê Zebra. Quem não conhece, gente, o Ateliê Zebra, ele trabalha com etiquetas sintéticas, etiquetas acrílicas, tags, adesivos, kit de papelaria que eu vou mostrar pra vocês já já. Acho que muita gente já conhece, né, a variedade de produtos que o Ateliê Zebra tem. São peças maravilhosas que vêm, ó, com uma proteção, um brilho super especial, diversos modelos, eles podem ajudar você a escolher a sua logo, se você não tiver, e eles montam com você na hora, da forma que você quer, ó. São super atenciosos, tem diversas qualidades de produtos, olha essa daqui. Essa aqui que eu mostrei pra vocês, gente, é a tag florzinha de um e meio centímetro, tá bom? Tem essa aqui, ó, que é a tag acrílica. Olha só, ela é marrom. Maravilhosa, um luxo. Três e meio por um a medida dela. Tem essas assim, ó, sintética. Olha que maravilhosa. Essa daqui é marrom. Tem essa, caramelo. Tem diversas variedades, tá bom? Olha essa daqui, eu ainda não usei, mas olha que chique. Tem um coração aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Tem um coração vazado e a minha logo. É pra colocar assim, ó. Olha só, de um lado aparece a logo e do outro fica o coraçãozinho vazado. Maravilhosa, né? A novidade que eu queria mostrar pra vocês, gente, é que o Ateliê Zebra tem essas caixinhas acrílicas e eles fazem personalizado, olha só. Com a logo de vocês, tá? O meu tá aqui, ó, Josi de Paula Crochê. É a minha logo igualzinha, tá na etiqueta. Olha só. São maravilhosas essas caixinhas, ajudam bastante. Você pode guardar o que você quiser aqui dentro. Aqui eu coloquei os marcadores, porque eu sempre fico... Fica perdida aí pela casa, então, já achei o lugar pra eles aqui. E aqui eu coloquei algumas etiquetas, tá bom? Ajuda também na hora de você fazer o seu controle de estoque. E falando de controle de estoque, olha só o que eles mandam pra você. Pra você poder controlar quantas etiquetas você tem. Assim, você não se perde. Quando você for fazer o próximo pedido, você já sabe quantas você tem. Né? Maravilhoso também. Aqui tem as instruções do Ateliê Zebra. Muito legal, né? Aqui, ó, tá vendo? Tem algumas recomendações, ó. Caso suas tags e plaquinhas sejam feitas de acrílico, retire o plástico protetor antes de aplicar em suas peças. Os produtos aqui contidos não podem ir em máquina de lavar. Não guarde produtos de materiais sintéticos misturados em contato direto com produtos feitos de acrílico. Por isso, é legal você ter a caixinha pra separar um produto do outro, tá bom? Ah, gente, próxima novidade tá cheia de novidade. Essa caixinha aqui tá com preço super bacana, maravilhoso, vale a pena vocês conferirem, tá bom? Mais uma novidade que eu tenho pra mostrar pra vocês. Ateliê Zebra também trabalha com adesivos, tá? Tem vários adesivos, esse aqui é só um modelo que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, que é novidade. Um coração escrito, oba, sua encomenda chegou. Maravilhoso. Tem também, gente, olha agora o kit papelaria que eu vou mostrar pra vocês. Vou até abrir aqui. Isso aqui, gente, toda artesã tem que ter. Olha que legal. Os cuidados com a peça, ele já vem preparado, já montado, já furado pra você colocar junto com as suas peças. Isso aqui todo mundo tem que ter, né? É, informar o seu cliente qual a forma que ele tem que cuidar do trabalho. Aqui, gente, tá escrito assim, ó, cuidados com sua peça. Lavar com sabão neutro, lavar a mão, não esfregar a peça, não torcer, somente aperte. Secar horizontalmente, não usar pregadores, não deixar de molho e não usar alvejante. Isso aqui é ótimo, gente, maravilhoso. Todas as instruções aqui são válidas, é muito legal você adquirir esse kit. Aqui, gente, olha só. Atrás dele tá escrito assim, feito com carinho. Pra que tem esse espaço? Vou mostrar pra vocês. Mais uma novidade do Ateliê Zebra, carimbos automáticos, olha só, com a minha logo. Maravilhoso, né? Vou até fazer um aqui pra vocês verem. Aqui, ó, nesse espaço, eu vejo onde eu quero colocar a minha assinatura. E olha só. Maravilhoso, gente, estou apaixonada. E é assim que eu vou mandar para as minhas clientes. Perfeito, né? Tem também, ainda não acabou, tá? Vou abrir aqui pra mostrar. Olha esse cartãozinho. Obrigada pela compra e por contribuir para que eu continue fazendo aquilo que eu amo. Beijos, nos vemos na próxima. Na próxima encomenda, até logo. Aí, aqui atrás tem um coraçãozinho. Olha o tamanho desse cartão, gente, de agradecimento. Perfeito, né? E aqui embaixo também tem o espaço pra você colocar a sua assinatura. Lembrando que eles também fazem o carimbo do jeito que você pedir, tá? Com a logo que você quiser. Olha só, gente, que legal que fica. Super personalizado. O Ateliê Zebra tá sempre pensando, né? Nos artesãos, né? E ajuda a gente bastante, né, gente? Olha só, que perfeitos são. Sem contar que vem com todo um carinho especial, né? Olha como é que veio. Cheio de florzinha. Claro que eu posso reutilizar essa florzinha. É... Tô colocando nas minhas encomendas, né? Não vou perder, olha só. Posso tirar aqui e usar. Perfeito. Olha o carimbinho aqui, ó. Do Ateliê Zebra. É desse mesmo carimbo aqui. Então, gente, eu vou deixar o site do Ateliê Zebra pra vocês na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato com eles. Vou pegar mais alguns adesivos que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem que eles têm bastante variedade. Além desse aqui, ó. Tem esse que eu amo. Eu amo esse adesivinho aqui, ó. Produto artesanal com amor. Tem umas flores aqui embaixo. Ele é perfeito. Tem esse aqui também, gente. Feito com carinho. E tem esse aqui que eu mostrei pra vocês, né? Muito obrigada. Maravilhoso, gente. O trabalho do Ateliê Zebra. Eu indico. Recomendo. Eu uso e falo pra vocês. Pode comprar porque é produto de qualidade, tá? Falei pra vocês já, né? Tem diversas opções de tags e etiquetas. Olha, essa daqui é a de um e meio centímetro. Ela é escovada. Olha só. Ela tem uns detalhes ali, ó. Maravilhosa. Eu amo. Vou pegar alguma só aqui pra vocês verem. Essa também é escovada. Todas essas redondinhas eu pego de um e meio centímetro. E essas aqui, três e meio por um. Também é escovada, ó. Ela tem um brilho, mas ela tem uns detalhes ali, ó. Deu pra ver, né? Perfeita. Tem ela na cor prata também. Escovada. Tem a tag acrílica. Ela é brilhosa, ó. Dourada. Vou abrir pra vocês verem, gente. A película que vem aqui, ó. Protegendo, tá? Pra não riscar. Olha só. Olha a perfeição. Isso aqui deixa qualquer trabalho, assim, super valorizado, né? Muito encantador. Tem a tagzinha de um e-mail que eu uso bastante também. É adorada. Essa daqui tá com a película. Não vou tirar, não. A minha preferida holográfica. Olha só. Maravilhosa. Linda, né, gente? Olha isso. Então, gente, o Ateliê Zebra tem diversos produtos, como vocês puderam ver. Vale a pena vocês conferirem. Vou deixar o site aqui do Ateliê Zebra pra vocês. Vai lá, entra aqui na descrição do vídeo. Mas, quem não conseguir acessar a descrição do vídeo, o site é www.ateliezebra.com.br. É um site muito fácil, não tem como esquecer. Tá bom? Lá vocês vão ter acesso aos valores, tá? Porque é muito produto aqui, eu não vou saber falar pra vocês certinho o valor. Então, vocês entram no site e vai saber já o valor e ver quanto que fica o frete pra vocês. Se vocês pegarem só etiquetas, tags, eu sei que o frete é fixo de 15 reais para qualquer região aí do Brasil. Se for só as etiquetinhas. Se for carimbo, caixinha, essas coisas, aí aumenta um pouquinho. Mas, não é muito caro o frete, tá? É super em conta, vale a pena vocês conferirem. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.